A visão mais abrangente da história do universo foi produzida por pesquisadores da Universidade Nacional Australiana. O estudo que resultou na elaboração deste gráfico mostra uma visão geral da história térmica do cosmos e da sequência de surgimento de objetos que vão de partículas subatômicas a galáxias. A análise da densidade e da temperatura do universo em função do tempo e das massas e tamanhos de todos os objetos busca uma forma de navegar na relação entre a gravidade e a mecânica quântica. Segundo os pesquisadores, o universo primitivo era um plasma quente de partículas relativísticas fundamentais quarks, léptons, fótons e gluons. Não havia objetos compostos como prótons e átomos. À medida que o universo esfriava, os objetos compostos se condensavam no fundo imensamente quente da mesma forma que gotículas se condensam no vapor de água quente à medida que ela esfria. Esta condensação aconteceu quando a energia de ligação de um objeto excedeu a energia de fundo. Por exemplo, à medida que o universo se expandiu e esfriou durante a transição quark-hadron, a energia de ligação da força forte superou a energia de fundo, à medida que o plasma quark-gluon se condensou em prótons, nêutrons e outros radrons. Com maior expansão e diminuição da temperatura, durante a época da chamada núcleosíntese do Big Bang, a energia de ligação da força forte residual superou a energia de fundo, à medida que o plasma quente de prótons e nêutrons se condensou em núcleos atômicos. A expansão e o resfriamento adicionais levaram à formação de átomos de hélio e depois de hidrogênio, quando a energia de ligação das forças de Coulomb superou a energia de fundo. Com mais resfriamento, as energias das ligações químicas superaram a energia cinética dos átomos, à medida que eles se condensavam em moléculas. Mais resfriamento permitiu que densidades excessivas de matéria formassem estrelas, planetas, galáxias e aglomerados de galáxias, à medida que sua energia de ligação gravitacional superava sua energia cinética. O estudo também oferece novas ideias sobre como o nosso universo pode ter começado. Os detalhes da inflação cósmica são em grande parte desconhecidos, afirmam os cientistas. Para simplificar, eles usam a condição inicial no tempo de Planck de que o universo estava na temperatura de Planck e na densidade de Planck, respectivamente. Todos os padrões Planck, em homenagem ao físico vencedor do Nobel de 1918, Max Planck, que primeiro os previu, são os menores que a ciência considera possíveis de existir. A análise do gráfico revela que o menor objeto possível é um buraco negro com massa de Planck, indicado pelo ponto branco denominado instanton, instante em português. O menor buraco negro primordial observável ainda não evaporado, que poderia ter sobrevivido até hoje, tem aproximadamente o mesmo tamanho de um próton. Os maiores objetos no canto superior direito do gráfico são superaglomerados de galáxias, com densidades aproximadamente 20% maiores que a atual densidade de matéria do universo. Para completar, também são relatados os maiores vazios conhecidos no cosmos. O estudo gera algumas perguntas fundamentais. O universo é um buraco negro? Quanto mais massivo for o buraco negro, menor será a sua densidade. Assim, um buraco negro do mesmo tamanho do nosso universo tem a mesma massa e densidade do nosso universo. Isso poderia sugerir que todo o universo é um buraco negro. Mas, aparentemente, não é o caso. Podemos imaginar o nosso universo rodeado por duas densidades de fundo diferentes, densidade zero ou uma densidade crítica com a mesma densidade do nosso universo. Se o nosso universo de densidade crítica, com nós no meio, estiver rodeado por um espaço-tempo plano de densidade zero, Então, podemos usar a métrica de Schwarzschild para concluir que estamos a viver num buraco negro e a caminhar para uma grande crise. No entanto, se o universo fora do raio observável tiver a mesma densidade crítica que o interior, então a métrica indica que estamos vivendo em um universo plano e não no raio de um buraco negro. É possível que algum tipo de pressão de degeneração quântica sustente o núcleo de um buraco negro e impeça que ele se torne uma singularidade. Fizemos, então, o gráfico pedagógico mais abrangente das massas e tamanhos de todos os objetos do universo. Este gráfico chama a atenção para as regiões físicas proibidas pela relatividade geral e pela incerteza quântica, regiões delimitadas por buracos negros e pelo chamado limite de Compton. Isso ajuda a navegar na relação entre a gravidade e a mecânica quântica e ajuda a formular algumas questões fundamentais sobre os limites da física, dizem os autores. O co-autor, Viram Patel, disse que o projeto levantou algumas questões importantes. Partes deste enredo são proibidas, onde os objetos não podem ser mais densos que os buracos negros ou são tão pequenos. A mecânica quântica confunde a própria natureza do que realmente significa ser um objeto singular, disse. Os pesquisadores concluem que os limites das parcelas e o que está além delas também são um grande mistério. Na extremidade menor, o lugar onde a mecânica quântica e a relatividade geral se encontram é o menor objeto possível, um instante. Este gráfico sugere que o universo pode ter começado como um instante, que tem tamanho e massa específicos, em vez de uma singularidade, que é um ponto hipotético de densidade e temperatura infinitas, conclui Patel. No final mais amplo, o enredo sugere que se não houvesse nada, um vácuo completo, além do universo observável, nosso universo seria um grande buraco negro de baixa densidade. Isso é um pouco assustador, mas temos boas razões para acreditar que não é o caso. O estudo foi publicado na última edição do American Journal of Physics. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Eu não sei o que sabe o que está acontecendo, mas não sei o que está acontecendo, mas não sei o que está acontecendo. O que está acontecendo, é que o que está acontecendo, é que todos vocês conseguem If all the things you never show There are the things I want to know Secret star in your heart to sleep But if you don't wanna tell me now I guess I've never known Losing almost all my energy It's getting hard to talk to you And I'm the only one who speaks It's all the things you never show There are the things I want to know Secret star in your heart to sleep But if you don't wanna tell me now Oh, I guess I've never known Here we go